Aô pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, estamos indo para a roça, certo? Vou aproveitar esse tempinho, hoje é dia de prosa rural, vocês já sabem né? É dia de mandar abraço. Então não perde tempo não meus amigos, deixa o seu like aí no vídeo, certo? Se tem um abraço para mandar, escreve aqui no comentário que a gente manda no prosa rural, certo? Bora para o vídeo! É meus amigos, hoje é domingo, dia de ir na missa como diz a minha avó. Ontem foi dia de tomar banho, você tomou banho mozão? Tomei, você tomou banho? Tomei, é. Bom pessoal, cada dia está chegando mais gente aqui no canal, então a gente vai mandar uns abraços hoje. Primeiramente quero mandar um abraço aí para a turma, certo? Para a Ednita de Melo, mandar um abraço especial para minha mãe, Sueli, certo? Para a Maria Clara, para todo mundo aqui de Tejubá que nos segue. Pedi desculpa aí que as imagens vão tremer um pouquinho, mas está tudo aqui anotadinho, pessoal. Bom, o Túlio Gomide escreveu aqui para nós. Muito bom, parabéns! Obrigado pelo vídeo! De nada meus amigos, eu que agradeço você por estar aqui nos assistindo, certo? Sempre que precisar estamos aqui, deixa um comentário bacana aí, qualquer dúvida, qualquer novidade que você tiver aí, para a gente ficar por dentro do assunto também, certo meus amigos? Forte abraço para você aí! Segundo aqui meus amigos, foi a Gina Goumenares. Ela escreveu assim, olha a berinjela, eu gosto de frita em rodelas. A berinjela é uma maravilha, né amor? A berinjela é bom demais, frita em rodelas, parmigiana. Nossa, que maravilha! Como é que vocês fazem aí pessoal para tirar o amargo da berinjela? Vocês põem na água também? Escreve aqui para nós saber o que vocês fazem, certo? E Gina, forte abraço para você aí, muito obrigado pelo comentário, para você estar aqui também dentro da fazendinha, certo? Forte abraço para vocês e para todo mundo aí! Outro comentário aqui pessoal, é do José Carlota. Melhor de todos, simples, fácil e prático, sem frescura. Parabéns e Deus abençoe! Amém meu amigo! Tamo junto, obrigado pelo seu comentário, tá? Aí ele comentou esse vídeo no vídeo do Mujolo que você fez, né? É pessoal, para quem não sabe, a gente construiu um tratador de peixe sem energia elétrica. Eu utilizei a energia gravitacional para fazer o movimento e com isso o Trata dos Peixes sem energia elétrica. Para quem quiser ver, depois dá uma pesquisada aí, certo? E José Carlota, forte abraço para você meu amigo! Obrigado por você estar aqui junto com nós na fazendinha! Bom meus amigos, continuando, agora aqui é o Thiago Redner. Legal irmão, parabéns! Muito obrigado meu amigo, ele deixou lá no vídeo do inoculação do cogumelo pessoal. Quem gosta depois de comer um cogumelo, procura aí, certo? Obrigado viu Thiago pelo comentário, um forte abraço para você e para toda sua família aí meu amigo. O outro comentário aqui meus amigos, é do Renan Souza Souza. Que lugar lindo! Parabéns pela sua criação, vim para ficar! Forte abraço! Muito obrigado meu amigo, outro abraço para você. Fica com nós aqui na sintonia que estamos juntos, certo? Qualquer coisa você sabe, deixa um comentário aí, qualquer novidade que você tem aí para mostrar para a gente, certo? Deixa aqui na fazendinha que a gente divulga! Bom meus amigos, outro abraço aqui é do José Luiz Baixada Santista. Alô São Paulo! Gostaria que fizesse mais vídeo mostrando o resultado final, fico no aguardo dele, solta o like lá. Meus amigos, ele também está falando do cogumelo. E aliás José, a gente já colocou o vídeo aí, o cogumelo começou a frutificar, certo meu amigo? A gente mostrou, espero que você já tenha visto, se não viu não perde tempo, vai lá e dá uma olhadinha, certo? A gente fez um vídeo pequeno, mas mostrando como é que frutificou, certo? E é isso aí meus amigos, mais um vídeo aqui na fazendinha, deixar um abraço especial para quem eu esqueci de deixar, certo? Se você já sabe, se quiser mandar um abraço, se quiser ter um abraço, deixe aqui no comentário, é muito fácil, certo pessoal? Não esquece também de chamar um amigo para vir fazer parte da fazendinha, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau!